Descer no carro, dorsal, aí flexiona o joelho, perfeito, isso, agora volta e vai desenrolando, puxa aqui, agora você vai lá em cima, cresce, aloca, isso, pra cima, vai abrindo tudo, isso, agora vai descer, vai soltar o braço, vai flexionando aqui, estendendo, vai descer o pescoço e vai, foi o joelho, isso, vai debaixo, solta bem, isso, e vai desenrolando, e vai descindo, descer,开始,んですco, vairadas, vapor, descer,body relaxe, e vai descendo, brava, descendo, vai empurrau, questions, vai enrolando, E sobe, vai desenrolando, puxa, puxa, puxa. Sobe bem, vai desenrolando, puxa, puxa. Sobe bem, vai desenrolando, alongando aqui. Sobe bem, vai reduzindo, vai reduzindo, vai benchmarks. Sobe bem, vai flexionar, 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 solte tudo bem. e volta desenrolando, vai subindo, vai se estende, e agora vai bem alongando, bem aberto, estendido, e vai, e fostura, e estende bem atrás, pode, bem, e vai flexionando os joelhos, e solta, 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 e solta Aaaaah... Cuxa... Aaaaah... 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 Vamos lá e fazer um movimento de mobilidade. Aaaaaah... Aaaaaah... Aaaaah... Aaaaaah... 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 E olha, 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 olha E aí Uau Uau Puxa Uau 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 Aqui ó Eu não vou descer muito, tá descalço, tá bom? Mas agora para fazer a dinâmica, abre o peito. Prepara e vai. E afonda e volta. Acha o meu equilíbrio. E vai. Uau 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 Ótimo esse tamanho do teu autoconso. Amad youao e ia ter percebe o meu하는ico? Posso bem, retinho, isto, ótimo, vai, mais uma vez, perfeito, ótimo, bom, nós vamos combinar os dois, tá, vem essa postura, volta duas vezes, depois, menos para o lado, para, vem essa postura, abre bem esse peito, mexe tudo para dentro, e postura, postura, e vai, e lá. Nessa sequência de exercícios, nós combinamos os movimentos no plano sagital e no plano frontal, veja, o avanço anterior com flexão de ombros, fazendo o ajuste da postura, ok, avanço, e agora o avanço lateral, combinando movimentos no plano frontal, sincronizando os movimentos de flexão e extensão de ombros e cotovelos. É um excelente exercício para você trabalhar, ao mesmo tempo, a mobilidade dinâmica e a estabilidade, veja que nós provocamos uma alteração do centro de gravidade, os ajustes sinestésicos, para que ele consiga controlar o corpo. Nós recomendamos a utilização destes exercícios, essa sequência toda, no início da sessão de treinamento, naquele momento que você está preparando para o movimento, ou chamado também de aquecimento, são os exercícios globais. Esse é o foco do treinamento destes exercícios. Legenda Adriana Zanotto